Isto é lindo meu, isto é lindo, vai ser o melhor episódio de todos do programa dele, nem sei o nome. Mas vai ser uma pena porque ninguém vai ver. Estamos aqui em Barcelona com um amigo Rafael Aragón. Como é que é Pips? Que também é youtuber. Toda a gente é youtuber. Passem lá pelo canal, é uma merda aquilo. Tem quase 400 seguidores. Posso dizer generos no teu canal? No meu canal... Não posso, agora não posso. Por causa depois do adult content. Viemos aonde Rafael? Viemos à apresentação internacional do grande, do esperado Hyundai. Kawaii. Kawaii. E isto como é que é o teu programa? Tem piadas secas? Sempre que há uma piada seca eu corto. Ah, então isso é fixe. Que é para manter algum ritmo e as pessoas depois não terem uma taxa de abandono elevada. Já vazaram. Neste momento o walk time é zero. Dos três que me vêem ficaram doido. Tens três espectadores. Chega a ter três. Para já. Eu não sei se este carro vai ter mais motorizações quando chegar a Portugal. Tipo motorizações diesel ou raio que valha. É possível que vai ter. Mas para já aqui nesta apresentação só temos duas motorizações de gasolina. um M1. 1.0 turbo com 120 cv com tração dianteira apenas. E depois temos este que a gente destaca. A gente vai sempre para o melhor. Quero lá saber dos outros. O nosso canal tem que ser de ter tudo de melhor. É isso mesmo pá. Que é qual. Que tem que ser só o QB também. Que é qual. Vocês não vão acreditar no motor que a gente trouxe. Isto é um motor 1.6. 1.6. Mas não é um 1.6 de 120, 140, 150 cv. É 1.6 de 177 cv. 177 cv. 180 viscas aqui a mandar forte. Não é? Mais uma caixa. É uma dual clutch. Exatamente. 7 velocidades. Exatamente. Que funciona bem. Casa aqui bem com este motorzinho. Adoro esta palavra. Casa. Desculpa. Você é jornalista de que revista? Exato. Eu costumo escrever artigos ao pneu. Eu escrevo artigos. E tem uma atração integral 4. É. Porque é uma atração que faz bem ao intestino. É integral. Exatamente. Desculpa. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Temos aqui um carro. Parece ser no meu canal. Temos aqui um carro. Temos aqui um carro que é altamente pressional. Ele está a pintar porquê? Passar um equipa fora. Que é um equipa cis. Estás a ver? Tem muitas ajudas à condução. Nós não sabemos nem a preços que este carro vai ter em Portugal. Mas já temos estimativos. Esta versão que provavelmente é topo de gama. Eu acho. E atenção que isto é mesmo é uma chance. Que vai bater nos 34 mil euros. 900. 500. Então 34. 0,0. 33,974. Ok. Os preços nunca são certos. É uma caçadinha. E arriscavas que valores para o 1.820 cavalos? 1.820 cavalos. Vou-lhe meter... 24? Menos 10 mil euros. Eu também é por aí. Eu também é por aí. Eu também é por aí. Uou! Uou, malta! Uou! Nem vou-me saber! Pai de loucura! Viemos do futuro! Ya! E essa malta estava aí a falar com vocês. Burros! Burros! Nem sabem. Preços sabem nada. Temos aqui informações confidenciais de última hora. Estou bastante estrondosos. Vocês não vão acreditar no preço do Kauai. Uuuu! Qual é o preço deste carro? Não tenho isto direito. Estás-me um bocado excitado. O preço. Ora bem. 1,000 cavalos, bastante bem equipado. A única coisa que não tem em relação àqueles que a gente não ensera é os bancos em pele. O banco em pele com a ventilação e aquecedora do rabiosca e não sei que. Tirando isso vai custar 20.150 euros. Mas vamos assimilar um bocadinho. Já voltei. Podes ir, podes voltar. Já voltei. Até 31 de dezembro, temos 2 mil euros de apoio à matrícula, 18 mil euros. Podes ir. Porquê é que tens de voltar? E mais, porque não acabou. Temos também... Um apoio ao produto financeiro da marca, que fica a 16 mil e 900. Acho que era isso o valor. Por um mil turbo daqueles que vocês viram. Os 2 mil euros de apoio à matrícula que temos no mil, também temos no mil e 600. Portanto, de 29 mil e... Duzentos. 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 Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. E não 35 mil que a gente mandou. Burro, esse gajo. Trinta e quatro foi o que eu mandei. Eu sou burro. Nem é o preço base. Até sei. É o preço já com aquilo... Ah, é. Menos os bancos elétricos e aquecidos, não sei quê. Não. O 1.6 já tem tudo. Tudo, tudo, tudo. O 1.6 é exatamente igual àquilo que nós estamos a conduzir aí. Esses burros que estão a conduzir. Anda cá que se não anunciou. Portanto, vinte e nove mil e duzentos e cinquenta e depois dois mil euros de apoio à matrícula e, em princípio, o apoio financeiro também. Mas não confirmado. Não confirmado. Não confirmado. Nós somos de um futuro, mas não somos assim tão do futuro. Não somos assim tão do futuro, não é? Isso tem de perguntar à marca, portanto... Está bem? Portanto, voltem lá para o PS2 de ignorantes e até já. O Mini estava em Sport. E não estava em Sport. Este carro tem três modos de condução. Tem um modo. Eu vou ver os modos que eu não sei de cor. Onde é que tu mudaste os modos? Driving mode parece um botão de Start-Stop. Temos um Eco, Sport e Comfora. O modo Eco é engraçado porque é um modo que diz Eco, Eco, Eco. É um modo... é fixe. Vou mandá-la sempre puder. Ok. Temos uma coisa giríssima. Este também deve ser o carro mais equipado que eles têm, não é? Sim, é provável. Com aquecimento. Elétricos. Elétricos também. Com aquecimento e com ventilação. Ventilação. Mas é uma ventilação, por acaso, bastante intensa. Porque há um bocadinho tinha que ir ligado e tive que o desligar porque ela estava a ficar com o rabo demasiado fresco para o meu gosto. Parecia que estavas a sentar-te em cima de uma marca. Um pequeno cubo de gelo. Sim, sim. Mas é fixe. É muito fixe. Mas pois, também temos. Típico da Hyundai, aliás. Eu sempre que ensai em Hyundai... É raríssimo Hyundai que não tem volante aquecido. É verdade. É verdade. Eu descobri o volante aquecido, é por aqui, com a Hyundai, com o Santa Fé. A tal história que eu já te contei. Com a verdade. E achava que era uma palhaçada gastar 200 e tal de euros naquilo, até que o experimentei e disse, epá, isto é a melhor coisa do mundo. Sim. Pois, temos diferentes níveis de seguridade. Tipo este. Vai que há a pitada dizer que estás a sair da tua linha de assistência que eu vou desligar. Mas só faz isso. Não faz, não corrige direcção. Não corrige nada. Temos um blind spot alert, também normal. Temos assistência em travagem, detecção de peões e de coisões, essas coisas todas. Temos um sonar à frente e atrás. Portanto, a nível de seguridade temos muita coisa. Para a retaguarda, quando estamos a fazer marcha atrás, também tem o sonarzinho. Lateral, que é para ver se vem alguma pessoa sentindo uma esquina manhosa ou assim. Portanto, também é. Não sei onde é que estaria isto, para estar numa esquina manhosa. Exato. Isto é um carro que já passa de 200kmh de velocidade máxima, que num crossover pode ser determinante para o sucesso ou... Ah, então não. Pode ser determinante para a tua sobrevivência ou não. Exato. Mas isto é um carro que já faz 0 ou 100kmh em menos de 8 segundos. Menos de 8 segundos. Isso não é nada extraordinário. Estás a dizer que perca. Não é. Isto... Normalmente os carros demoram quase 15 a 20 minutos. O gás era uma terceira. E agora é uma quarta. O gás puxa. O gás puxa. O gás puxa. Sentiste acendendo e está bem levando. Sentí, senti, senti. Pode ser caro manchado para a poeira. Temos aqui um heads up display. É. Que é giríssimo. E que mostra-nos coisas como a velocidade, lê os sinais de trânsito e como temos agora aqui navegação para seguir a nossa rota até ao ponto onde vamos fazer o TT Driving Course. 4x4 driving course. 4x4 driving course. 3 wheels. E tudo. 3 wheels. E climb hills. Climb hills. Use este botão aqui para controlar o descente. Sim. Com nenhum pneu. 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 Sim. Vamos aproveitar que saímos um bocadinho da autostrada. É verdade. Autopista. Autopista. E vemos aqui um bocadinho mais de Country Road. Um bocadinho de estradinha secundária. Que curiosamente. Pai eu vou-vos mostrar. Olha a delícia de estrada que eles nos arranjaram. Pode parecer uma estrada desajeitada para um crossover. Mas este menino. Calça. Um pneuzinho. 235. 45 enjante 18. Que. Vamos lá ver se isto depois curva alguma coisa de jeito. Não é? É. Oh mano. Estou de lado. Farro. Barra. Não. Ele foge um bocadinho de frente. Foge de frente. Olha lá. É normal. Foge um bocadinho de frente. Temos aqui esta. Pai. Vai entrar aqui o controle de tração. É verdade. Portanto. Mesmo que a gente conduza que nem uns. Uns tontos. É como tu estás a conduzir agora. Sim. Ele tem uma tendência mais de fugir de frente. Do para o momento de espargar rasteiras de traseira. Mas é muito despedito enganar aqui os 1400kg de peso. Eu acho. É. Porque. Mantemos em olhar aqui a. A combustora. A combustora. Não achas? Está certinho. Gosto. A direção fica ligeiramente mais pesada. Este chassi é muito bom. Não é? Olha o que tem isto. Olha lá. Foi tipo a pontas. Um crossover a fazer isto. É um chassi do cacete. A caixa. É a caixa no reserva. Tem aqui algumas decisões. Chatas. Ok. Viste? E depois o controle de tração. Entra logo. Mata-nos aqui. Não é um controle de tração que nos ajuda. A pôr potência no chão. É um controle de tração que diz. Olha. Agora vamos respirar um bocadinho. E depois quando. Já estás melhorzinho. Então agora vamos começar a andar outra vez. É tipo aquele gajo que faz todo assim uma. Dá-te uma. Mal. Mal. Contorno mal. Contorno mal. Saiu mais uma. Peço desculpa. Foi lindo. Entusiasmo típico dos youtubers. Vocês não acreditam o que é feito com este crossover nesta estrada. Uau. Não. Só aqui é que se percebe. Vocês têm de experimentar o carro. Quem está interessado neste carro. Experimenta não vai ficar. E eles só lhe deram uma agenda. Só lhe deram uma agenda. E agora. Como por milagres. Chegámos ao Driving Course. Driving Course. 4x4. Não há mais 4x4. Temos que fechá-lo. É muito perigoso. Sim. 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 Vamos procurar nós o nosso Driving Course. Alright. Olha o que eu quero experimentar para já. É a suspensão. É a tração dele. Temos aqui um, vocês não estão a ver. É um empedrado. Temos aqui um empedrado. Temos aqui um pequeno pavimento cheio de pedra solta. E muita raiz. E muita raiz. Claro que este carro não vai fazer todo o terreno de cruzamento de eixos e andar aqui com grandes coisas. Sim. Um crossover com os anos 18 não é propriamente para andar a fazer todo o terreno. Exato. Mas para quem tem um acesso mais difícil. Claro. Se tu morasse numa casa que quer este o acesso já te dava algum trabalho com o teu pequeno Hyundai i30 não é? Sim. Com um i30 raspavas o carro todo e já te gostava. Com este está aqui a controlar-se bem. Cá fora temos detalhes que fazem este carro. Tem uma presença muito primeiro. Estes foróis super rasgadões que são giríssimos. E aqui depois umas pantalhas muito grandes, muito pronunciadas que depois também têm o seu equivalente na parte de trás que eu acho que combina aqui o carro muito bem. Temos aqui uma especiodosa entrada de ar que eu também depois já vou mostrar em mais detalhe mas acho que não são falsas porque devem ajudar a passar a depressão aqui nas cavas das rodas. Tendo esta grelha típica de Hyundai muito rasgadona e no fundo também aqui uma pequena entrada de ar mas totalmente falsa que dá-lhe só um ar mas que é gira. As jantes são este bonito design. São jantes 18 polegadas nesta versão que deve ser a precardita mais equipada com pneus 235 barra 45. Num crossover já é um pneu em condições. Depois gosto muito do facto de ser duas cores. O teto ser aqui em preto tem aqui um pequeno lipezinho e uma proteção aqui para reduzir os ruídos aqui típicos do óculo traseiro. Aqui atrás continuamos com o tal design que temos aqui estes faróis englobales nesta armação que é muito parecida com a parte da frente. Daí também acho que resultar muito bem. Temos pequenos apontamentos que se como sendo um carro a gente estava a dizer que era um carro francês mas afinal é um carro alemão. Lá vai-se chamar assim. O nosso tem mais umas letrinhas portanto deve acabar mais ou menos aqui o nome do carro. Este significa que é um tração integral. E por exemplo não temos aqui a Hyundai sequer preocupada em pôr canos de escape falsos. Portanto temos aqui um para-choques direitinho e temos o cano de escape que sai que há estantes aqui por baixo. Portanto nada a ver. Aqui atrás não temos a porta maior do mundo. Portanto entrar neste carro não é um processo muito muito fácil. Mas temos uma posição aqui bastante elevada. Temos espaço suficiente em altura. Apesar deste banco estar aqui para o meu amigo Rafael. Sinto que estou bem. Tenho aqui alguns dinhos de espaço. Mas podia ter mais espaço. Confesso. A posição do condutor. Temos um banco que eu acho que é ligeiramente mais alto do que aquilo que podia ser. Podia ir um bocinho mais para baixo. Mas é um crossover portanto não nos vamos estar a queixar muito. Volando com uma ótima pega. Regulação em alcance e altura. Temos start stop. Temos arrumações aqui em baixo para os copros. Temos aqui também o tradicional encosto de braço. Não temos um travão elétrico. Temos um travão de mão. Aqui a zona central também tem o tablet generoso como nos habituámos. Temos aqui um porta luvas que está cheio de tralha. Mas que é mais que suficiente. As zonas de arrumação estamos um bocado limitados a isto. Por exemplo aqui por cima do carregador por indução. onde temos depois também umas duas ligações disqueiro e mais uma ligação USB. Temos também uma pequena saliência aqui em cima. Para guardarmos mais um ou dois telemóveis aqui por cima. Tanto foi o nosso pequeno contacto aqui com Hyundai, com o Huawei. Agradecer à Hyundai o convite para vir aqui à apresentação a Barcelona. Parecendo que não está melhor tempo aqui do que em Lisboa. Sim. Aqui não está a chover. Logo só por isso. Logo só por isso. Já é giro. Não se esqueçam de seguir o Rafael nas suas redes sociais que eu vou deixar aqui em baixo. Em baixo. Não está ainda feito o vídeo a esta altura mas as pessoas continuem a ver isto já lá tem links em baixo. Eu sei como é que se edita. Já. Também sou youtuber. Sabe o que eu costumo fazer nas despedidas dos meus vídeos? Eu sei. Diz-a-deus. Não queres que eu faça a tua parte final? Sim. Fiquem até para... Espera aí. Espero que tenham gostado do episódio. Subscrevam, façam like, partidem com os vossos amigos e já sabem, fiquem com uma segunda. Até para a semana, malta. Tchau. O gajo puxa. Sem mãos. O gajo puxa. Não, o gajo puxa. O gajo puxa bem. O gajo puxa bem. O gajo puxa. O gajo puxa. O gajo puxa.